foram momentos ali, eu estava assistindo ao vivo nesta oportunidade, foram momentos muito ruins de assistir, esse retorno daqui hoje à tarde para cobrar o Fred e depois na briga com a Tina, tem as cenas que daí depois descontextualizadas podem até ser, sabe, ah não, o meme, ela subiu na sinuca, tal, tal, mas o contexto daquilo é muito pesado e é muito escroto, é muito escroto, e é, como a senhora falou antes, é uma violência com essas pessoas, a maneira como a que está fazendo também, e o Gustavo, e aí eu fico preocupado e fico me questionando, assim, isso vai além de qualquer limite de entretenimento e de programação de TV, eu acho que a Globo já deveria ter entrado ali e falado assim, rapaziada, é isso, isso e aquilo, mais uma dessa, ou, com licença, vocês podem se retirar já, ou alguma coisa assim, porque se não fica parecendo que é um conflito de opiniões, pura e simplesmente, a respeito de alguma coisa, quando na verdade, é um pouquinho mais grave que isso. Mas aí, Chico, sabe o que eu acho? Eles não vão fazer nada porque já não se posicionaram antes, entendeu? Já, com perdão da palavra aqui, já se acovardaram antes, e aí como já diminuiu o problema, como já tratou o crime como se fosse uma simples fofoca, né, de Instagram, vai fazer o que agora? As justificativas da Kay, além de ridículas, ridículas, os argumentos da galera lá, além de ridículas, assim, eles não assumem, foi o que você falou, eles nunca assumem que estão errados, o errado é sempre o outro, né? Mas é sempre a coisa do, desculpa, a quem se sentiu ofendido? Porque aí você joga a responsabilidade no peito de outra pessoa, por que que você não veio me questionar? E aí o Fred Nicasio ia ter que parar a vida dele, sabe-se lá o que o Fred Nicasio estava fazendo, mas ele tinha que parar, ir na casa de Kay, Gustavo e Christian, fazer uma palestra, um TED Talks para falar para eles que racismo religioso é errado, que intolerância religiosa é errada. Quando, na verdade, a gente está falando de três pessoas adultas, né, assim, que tem, ou pelo menos deveriam ter consciência e principalmente respeito, e simplesmente falar, caramba, realmente, pô, estava errado, porque ninguém está dizendo que as pessoas não podem errar. Eu penso da seguinte forma, ou você acredita em ressocialização, entre aspas, assim, ou você não acredita. Errar, obviamente que o racismo não é simplesmente um erro, um vacilo, como a gente falou que outro dia a desculpa estava doidão, não é isso, não é isso. Mas a partir do momento que você entende o crime que você cometeu, o erro que você cometeu, o mínimo e o mais honesto para você fazer é pedir desculpa de verdade e calar a boca. Porque se a pessoa está te acusando, você está vendo ali o negócio, você vai falar o quê? Você vai falar, não, espera aí, tem uma coisa, Chico, que me irrita muito, que é, foi estrutural. Depois que inventaram o termo estrutural, nunca mais ninguém levou culpa por nada. Tudo é estrutural, parece que você está falando com um monte de engenheiro. Não, foi racismo estrutural, foi machismo estrutural. Bicho, tudo é estrutural agora? Que estruturas são essas? Mano, é possível, cara, é sério. Eu fico muito bolada. Porque ninguém mais quer assuntar nada. É, entendeu? Tipo assim, ah, é estrutural, é estrutural. Imagina, tu vira e fala, a pessoa fala, ah, Chico, o Barney é calvo, você é estrutural. E pronto, fica por isso mesmo. Ninguém mais se responsabiliza. Ninguém mais se responsabiliza, ninguém quer saber de nada, entendeu? E coloca no outro a culpa por não ter ido reclamar. Tipo assim, eu te ofendi, eu te magoei, eu cometi um crime com você. Por que você não veio atrás de mim? Ele é delegado agora? Me liga. Por que o Barney não sabe? Olha, Chico Barney não tem condição. Juro pra você, não tem como. Não tem como. O doutor, o doutor Fred em casa, ele é delegado. Olha o doutor. Gente, delegado é a Deolânia. Vocês estão confundindo o reality show. Entendeu? É outra coisa. Advogado é a Deolânia, a Fernanda Abreu, entendeu? São outras pessoas. É, exatamente. E haja paciência, Chico Barney. Haja paciência. Exatamente. Puta que par... É isso, cara. É isso. É isso. Eu concordo plenamente com a senhora. Eu concordo plenamente com a senhora.